Fala catimbeiros e catimbeiras de plantão, eu sou Lindomar Gomes, estou aqui na Toca da Raposa pra ver essa crise que não tem fim do cruzeiro, uma péssima administração, um péssimo presidente Ué, o que que é aquilo ali? O que que é aquilo ali? O que que tá acontecendo aqui? Ei, 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 ei cá, cá, cá é O que que você tá fazendo aqui, meu filho? Olha, o que que é isso? O que que é isso? Conversa aqui com o Catimba Esportes, conversa aqui com o Catimba Pessoal, ele tá falando que ficou sabendo que aqui tem um péssimo presidente Segundo ele, por ter um péssimo presidente, o clube tá em declínio E ele falou que ele é um sheik e todo declínio é oportunidade de ganhar dinheiro É isso mesmo? É errada! Ele falou que tá aqui Ele falou que... Ô, Tocasso! Vamos salvar o cruzeiro, seu sheik! Vamos salvar, seu sheik! Ele falou que enquanto continuar esse presidente, eu não investo no cruzeiro, né? E não indico o cruzeiro pra ninguém Ô, cruzeiro! Vai continuar com esse presidente? E você, torcedor? Comente aqui embaixo Cruzeiro virou chacota por causa de péssimas administrações Deixa sua opinião aqui